Miguel Pérez, cadê os aplausos pro Miguel? Ele vai cantar mais uma, é com você Miguel. Vamos mais um sucesso aí, gente. Miguel Pérez, falando de amor. Você não se preocupa em me fazer chorar E não tá nem aí pro que eu vou passar Pobre de mim Simplesmente faz as malas, diz que vai embora E num piscar de óleo já está lá fora Já sei que é o fim O fim de tudo aquilo que um dia eu sonhei De um sonho tão bonito que eu idealizei Ficou só em mim Se você quer ir embora eu não vou te prender Vou jogar-lhe por contigo, sei que vou sofrer Coração tá em pedaço, mas vou te dizer Boa sorte pra você Boa sorte pra você Vou sofrer e te esquecer Boa sorte pra você Boa sorte pra você Vou sofrer e te esquecer Boa sorte pra você Boa sorte pra você Tudo aquilo que um dia eu sonhei E um sonho tão bonito que eu idealizei Ficou só em mim Se você quer ir embora eu não vou te prender Vou jogar lhe por contigo, sei que vou sofrer Coração tá em pedaço, mas vou te dizer Boa sorte pra você Boa sorte pra você Vou sofrer e te esquecer Boa sorte pra você Boa sorte pra você Vou sofrer e te esquecer Boa sorte pra você Vou sofrer e te esquecer Boa sorte pra você Boa sorte pra você Vou sofrer e te esquecer Miguel Pérez para todo o Brasil Boa sorte pra você Boa sorte pra você Obrigado.